Ibéria espadas militares pensou em espadas para sua carreira militar então pensou Ibéria espadas militares JP abrasivos tudo que você procura de insumos para sua oficina com a rapidez que você precisa em um só lugar e também o maior portal de cursos de cutelaria online do Brasil cursodecuteleiro.com.br a sua carreira em qualquer lugar Olá meu querido irmão por aqui professor Berardo um grande prazer ter você assistindo meus vídeos participando do meu canal da minha carreira da minha vida tá esse vídeo é mais uma coisa legal que acontece na minha carreira muitas coisas legais já aconteceram em ter acontecido e é recentemente por exemplo eu eu mencionei a respeito de energia trifásica e o Anderson que é cutelaria engenheiro depois mandou uma uma super contribuição me mandou um material que eu já publiquei é já mandei já mostrei para vocês a respeito daqueles dispositivos para gente evitar tanto choque quanto outro dispositivo produto que evita que você tenha seus equipamentos elétricos queimados com raio que eventualmente caia perto da sua casa tá e agora é a pouco tempo atrás eu falei acho que no vídeo ou na live a respeito de solda tá eu falei da solda elétrica que é porque a gente usa na cutelaria solda mais forte tal 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 e o do Rafael vacari que é um camarada gentilíssimo ele me mandou toda uma explicação é a respeito da das soldas e eu queria compartilhar com vocês que é muito interessante a gente conhecer tá eu mencionei ainda que é a solda elétrica era mais mais forte porque um amigo meu que por sinal meu aluno o Luiz trabalha na parte e ele é ele é torneiro ferramenteiro já construiu máquinas imensas de indústria né mencionou isso para mim e depois o Rafael me explicou é muito gentilmente de que provavelmente para aquilo que o Luiz utiliza a solda é a realmente a elétrica é é uma das melhores né mas ele fez algumas considerações especificamente a respeito da solda TIG que eu queria compartilhar com vocês eu vou ler primeiro um texto que ele mandou depois eu vou colocar dois áudios que eu acho interessante a gente conhecer porque conhecimento nunca é demais a gente tá sempre trabalhando nessa área é com ferramentas com máquinas tal e isso sem sombra de dúvidas acrescenta muito e eu aproveito essa oportunidade para agradecer essa contribuição generosa é do Rafa que doou seu tempo para nos ensinar então eu pedi obviamente autorização para ele para mencionar o nome né e para mostrar tanto o escrito né o texto que ele mandou quanto os áudios que eu vou colocar aqui para que vocês ouçam na forma íntegra o que é interessante a respeito da da solda TIG e só para constar o Rafa trabalha numa empresa é onde ele trabalha na construção de submarinos nucleares tá então cara muito gabaritado a informação aprofundada na área aqui mais uma vez eu agradeço tá então vamos lá eu vou fazer uma leitura do do texto dele primeiro que ele mandou o professor Gerardo bom dia tudo bem com o senhor primeiramente desejo ao senhor e toda sua família um excelente ano novo e o próximo ano seja muito melhor que esse que está acabando parabéns pelo trabalho e mensagem que estou enviando daqui por diante a intenção é de somar com a comunidade todos vocês claro respeitando a opinião não de forma de nos respeitaram o conhecimento do próximo na live que foi abordada sobre soldagem TIG eu mandei uma mensagem dizendo a respeito da qualidade desse processo e eu mencionei que a TIG seria fraca respeito a opinião do colega tal mas a intenção é somar insisto em dizer com sólidos conhecimentos e metalurgia da soldagem em vazamento técnico que não existe soldagem fraca olha que interessante obviamente eu fiz uma uma citação equivocada existe sim soldagem soldagem executada fora dos parâmetros estabelecido por norma e sem a devida qualificação profissional da mesma forma que existe a certificação de Master Smith na área da cutelaria também existem certificações nesta área umas nacionais outras válidas no mundo todo não estou dizendo faculdade de metalurgia ou afins são certificações onde tem toda uma bateria de provas teóricas e práticas para se conseguir esses títulos olha que interessante não fazer a menor ideia disso certificações dadas pela FBTS Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem e ABEND Associação Brasileira de ensaios não destrutivos e inspeção podem ter validade no Brasil e no mundo afora dando ao profissional autonomia de elaborar procedimentos de soldagem fazer ensaios mecânicos e testes não destrutivos nesses materiais a testão do funcionamento equipamentos que podem ter impacto direto na sociedade ou seja essas entidades esses estudos essas formações servem justamente para que as construções é tudo aquilo que for construído mediante soldagem tenha bons excelentes parâmetros de segurança e não venha a causar uma catástrofe por exemplo um desabamento de prédio desabamento de ponte e outras coisas que possam causar dano à integridade física das pessoas é por isso que existe toda essa normatização a soldagem TIG é uma das que tem melhor resultados na sua qualidade existem equipamentos e materiais que somente a soldagem TIG pode ser executada a soldagem TIG é utilizada em todos os ramos da indústria a metal mecânica petróleo gás farmacêutica nuclear e seus profissionais são ditos como os melhores soldadores que existem é uma solda onde se exige extrema limpeza regulagem de parâmetros e certificação de pessoal para executar como em qualquer outro processo de soldagem acredito que por não ter um inspetor de uma soldagem e outro soldador certificado para executar a soldagem o colega optou dizendo que a TIG é fraca e não é só uma retificação ele não falou que é fraca que ele mencionou que apenas na opinião dele a elétrica tem mais resistência mecânica que se por acaso foi falado fraca foi o que falei mas agradeço a explicação certamente o processo com eletrodo revestido é o processo mais versátil que tem na indústria tolera falta de limpeza em alguns casos umidade inexperiência equipamento seus consumíveis eletrodo etc né são muito baratos mas como qualquer processo de soldagem não é melhor e nem pior de todos tem suas qualidades e suas limitações da mesma forma que o TIG tá ou seja para cada projeto para cada aplicação tem um tipo de solda mais adequado mais recomendado a soldagem TIG exige uma extrema habilidade do profissional seu equipamento seus consumíveis são caros a máquina deve estar regulada de forma correta não somente a regulagem de corrente mas a atenção e o tipo de onda da corrente também são regulados ou seja bem complexo talvez isso pode assustar as pessoas que por achar que a TIG tem a mesma facilidade a facilidade do do eletrodo revestido não tem ou seja só a solda elétrica é bem mais descomplicada de ser executado que a TIG desta forma o professor ratifico que não é afronta mas por admirar sua sua dedicação em nos ajudar aqui do outro lado me sentindo obrigação de lhe dizer isso também somar ao seu conhecimento um forte abraço fique com Deus Rafa mais uma vez agradeço e vou mostrar para vocês os dois altos que ele fez que ele me mandou é porque que eu não vou e é reproduzir o que ele falou porque eu posso falar uma bobagem me equivocar por alguma coisa e eu vou mostrar aqui para vocês o áudio dele para vocês terem a informação direta da fonte que o Rafa é profundamente capa é gabaritado para falar a respeito só vamos lá oi professor obrigado tá e quando a gente vê aqui os seus vídeos assim a gente presta atenção absolutamente tudo né e absorve praticamente tudo que o o professor fala né e a gente fica assim às vezes eu pelo menos eu me sinto assim às vezes perdido de tanta informação que o senhor passa né e assim e eu me sinto às vezes até na obrigação de querer retribuir de uma forma né então assim quando quando existe alguma parte de um determinado assunto né que a pessoa tem um outro colega que entende um pouco mais né então a gente fica naquela intenção de sempre querer ajudar de querer sempre somar na comunidade né então de fato a minha intenção ela foi mesmo era querer de somar mesmo com o conhecimento do senhor né e de fato a respeito lá do seu do seu amigo lado do Luizão né ele para a situação dele provavelmente e certamente é a a o melhor processo para ele é o eletrodo todo revestido né então é uma situação como como essa né ele viu que na prática que o melhor processo para ele ali é o eletrodo revestido isso daí não tem o que se questionar né mas assim daquilo que eu estava falando funciona existe um mundo muito assim vasto na 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 soldagem que existem ter repartes de tecnologia da soldagem até mesmo que é que não é nem nem chega aqui no Brasil para gente né então a gente gente às vezes está acostumado somente ali por exemplo com a solda elétrica né aí quando vê uma soldagem tigre já é algo assim um pouco diferente mas é ela já existe já pelo menos aí no mercado mais de 50 anos a soldagem tigre por exemplo né e por exemplo essa foto que eu mandei para o senhor é um pedaço de uma amostra de um vaso que nós fizemos lá ele tem 100 milímetros de espessura aqui no meio ele tem uma solda que foi soldado com um processo com arco de merço né então uma solda que exige assim extrema habilidade também né ele é um processo automático né então assim para soldar espessuras grandes assim onde não exige assim exige rapidez né a soldagem com arco de merço é uma das mais mais indicadas né enfim professor muito obrigado aí pelo editor tá bom bom final de ano final de ano para o senhor para sua família tá bom aí ele mandou um outro com conhecimentos mais aprofundados ainda só lembrando o rafael ele ele trabalha em laboratório fazendo o teste de corpo de prova de resistência etc então é faixa preta no assunto tá vamos ouvir o outro áudio dele que é muito interessante e a questão é só um adendo por exemplo quando a gente fala de um de uma solda mais forte ou não né isso daí depende de vários fatores né é a princípio né uma solda para ela ser boa né uma solda quando é bem executada ela tem que ser com resistência mecânica superior ao metal de base ou seja você tá usando soldando uma chapa aqui com uma chapa aqui para ser uma boa solda a solda o material que é depositado ele tem que ser mais forte do que os materiais que são unidos olha interessante ela tá sendo soldado né então por exemplo o eletrodo 6013 que é esse que o senhor usa aí né para soldar os billets né eu que eu mais eu que mais é utilizado na na indústria de serralheria né esse esse eletrodo por exemplo é um dos eletrodos que tem menor resistência mecânica só para o senhor ter uma ideia né esse 60 né 6013 então aqui ele tem uma nomenclatura né se entrar na especificação dele pela aws né esse esse meia zero inicial dele é a resistência a tração dada em psi ou seja então ele tem uma resistência a tração de 60 mil psi né por exemplo o 7018 que é um outro tipo de eletrodo bastante utilizado na indústria metal mecânica né para o para utilização em vasos de pressão em soldas estruturais o 7018 por exemplo ele já é mais forte do que 63 e já tem 70 mil psi de resistência a tração né os eletrodos que a gente estava fabricando lá na minha empresa né o submarino que a gente estava fabricando lá na empresa ele foi soldado boa parte dele com eletrodo revestido por exemplo a soldagem dele era soldado com 118 ou seja a resistência dele era de 100 mil psi de resistência a tração do então por exemplo o 6013 que é o mais utilizado por exemplo ele é um dos mais fracos que tem né e essa resistência né ela tá assim diretamente ligada ao a alma do do eletrodo por exemplo no momento do revestido né aquele material que tá ali e alguns elementos de liga que ficam em volta do revestimento né na soldagem tigre por exemplo né esse elemento de liga ele tá naquela vareta de adição então você pode proporcionar mais resistência mecânica na soldagem com aquele arame de adição né ali na verdade ele não é um eletrodo aquilo dali né aquilo é só um metal de adição o eletrodo ele tá no tubo externo entendeu então é isso professor a questão da resistência ela tá ligada a várias situações às vezes você quer equipamentos com maior resistência a pressão a torção a tração então várias ali vários vários várias solicitações mecânicas são feitas ali no material né vão depender diretamente é da resistência da vida daquela soldagem essa resistência ela pode estar ligada a qualquer outro tipo de processo de soldagem não só o eletrodo do revestido não só o tigre como o arco submerso esse que eu falei para o senhor tem o mig mag também que é uma solda de bastante produtiva né tem o arame tubular né então são vários processos de soldagem até a colagem o super bonder se entrar em uma das novas da aws ela também é considerada um processo de soldagem porque qual é o princípio da soldagem é a junção de um ou mais materiais né com ou sem adição de um metal de solda né é união entre metais e não metais com uma temperatura adequada né então que acontece então o super bonder ele atinge uma uma temperatura ali um pouco mais elevada que favorece a união desses dois materiais inclusive então por isso né que que a que a que a soldagem por a colagem por super bonder ela também pode ser considerado um processo de soldagem interessante um forte abraço meu professor é legal né porra oi professor aí eu respondi agradecendo tá então mais uma vez agradeço é essa comunidade maravilhosa que a gente tem aqui onde as pessoas tem esse comprometimento de ajudar o próximo Rafa mais uma vez muito obrigado irmão beijo no seu coração tá bom muito sucesso na sua vida profissional muita felicidade na sua vida pessoal que Deus te abençoe muito obrigado pela colaboração com certeza vai acrescentar muito aos conhecimentos do pessoal que acompanha o nosso canal obrigado pela participação pela pelas correções não tem como a gente conhecer de tudo né e graças a Deus temos a humildade de saber aquilo que a gente não conhece com profundidade aliás eu não conheço praticamente nada da questão de solda tá mas ficou bem claro né que dependendo da aplicação determinado processo de solda mais indicado tá eu tenho usado recentemente um outro eletrodo que o Luiz que me recomendou o eletrodo 48 que diferente do 63 segundo ele me explicou é bem mais resistente mecanicamente a diferença de preço é muito pequena tá mas eu tenho aí quilos e quilos e quilos do do 63 eu soldo faço meus bits de seis quilos aqui e ele suporta tranquilamente a tração a torção quando eu tô prensando esse material obviamente a haste dá sempre inclinada para cá uma para lá e ele acaba por resistir desde que a solda tenha sido bem executado tá bom Rafa mais uma vez obrigado obrigado a você que acompanha nosso canal grande abraço Deus te abençoe abençoe abenço abenço abenço